Os 41 volumes do processo são resultado das investigações na Assembleia Legislativa do Pará. A documentação foi entregue pelo promotor de justiça Arnaldo Azevedo no Fórum Criminal de Belém. Depois de cerca de três meses de investigações, 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado. Elas vão responder pelos crimes de formação de quadrilha e peculato, exceto por Mônica Pinto, que também vai responder por estelionato. A avaliação do montante que foi desviado ainda depende do trabalho da auditagem do Ministério Público, que está fazendo levantamento das outras linhas de fraude existentes na Folha. Mas, em média, de 800 a 1 milhão de reais ao mês. Os 12 denunciados são o ex-diretor financeiro Sérgio Duboc, o ex-deputado Robson do Nascimento, o Robigol, Milene Rodrigues, a ex-integrante da Comissão de Licitação, Daura Age, Eusilene Ferreira, os ex-chefes de gabinete, Sêmel Charoni e Edmilson Campos, Mônica Pinto, Jorge Moisés Cadar, Adailton dos Santos Barbosa, Elenise da Silva Lima e Fernando Augusto Rodrigues. Na mesma tarde em que a denúncia foi entregue à vara do juízo singular no Fórum Criminal, o promotor de justiça, Nelson Medrado, ouviu mais um dos donos de empresas que teriam sido usadas de forma ilegal para fraudar licitações na Assembleia. Até agora, 11 pessoas prestaram depoimento. Ao período de 2010, nós recebemos três procedimentos licitatórios para investigar. Esses três procedimentos licitatórios envolvem oito empresas. Essas oito empresas foram chamadas. Dessas oito empresas, seis não participaram de licitação nenhuma, não assinaram, ou seja, tiveram toda a documentação e as assinaturas fraudadas. Ou seja, são procedimentos licitatórios totalmente fraudados, mas o que chama a atenção é que os valores foram pagos. As empresas teriam ou alguém teria recebido e assinado. Segundo o Ministério Público, uma das empresas onde foi verificada a fraude recebeu quase R$ 1,4 milhão em 2010 por supostos serviços de engenharia. Mas o proprietário da empresa, que prestou o depoimento esta tarde, negou que tenha realizado as obras na Alepa e nega ter recebido qualquer pagamento. De acordo com o promotor de justiça, todas as 43 empresas que tiveram os nomes envolvidos nas fraudes aparecem como prestadoras de serviços de engenharia. Como as fraudes aconteceram no período em que eram presidentes da casa, os ex-deputados estaduais Mário Couto, agora senador, e Domingos Juvenil, eles devem responder por improbidade administrativa. Já está comprovado o prejuízo horário. O prejuízo horário responde o gestor, o responsável pela administração. Ele responde pela improbidade na modalidade prejuízo ao horário. Então, o gestor será o responsabilizado. Então, o gestor será o responsabilidade que você tiveram os nomes envolvidos nas fraudes de engenharia. Então, o gestor será o responsabilidade que você tiveram os nomes envolvidos nas fraudes de engenharia. E aí